A Igreja vai subir Querido, você veio nessa noite pra louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Faça isso nessa noite, adore! Santo, 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 santo A Igreja vai subir, vai ser glorificada e a glória do Senhor já vai ser revelada Os anjos adorando, vivendo santidade, a Igreja vai subindo, omitendo, olha pro céu quando adora, meu Deus ouve Onde a oração responde, o povo que vigia, que está cheio de oução, agrada o seu pai, lhe toca o coração Seu filho e desresada, se constroça e desbarata, o inferno o todo entre ele Santo, 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 são desceram um A igreja vai subir, vai ser glorificada E a glória do Senhor já vai, vai Os santos adorando, vivendo em santidade A igreja vai subindo, obtendo Olha o servo quando adora, meu Deus ouve Aleluia, ele resconde o coração O povo que vigia, que está cheio de noção Agrada o seu pai, lhe toca o coração Se humilha e desce, exalta, se constrói, se desbarata Aleluia, por quê? Porque eu sou o santo Santo, santo, santo Os querubins sentavam o santo Santo, santo, santo Você era feliz Santo, santo, santo A igreja grita santo Santo, santo, santo O inferno todo treme Só assim, ó Com sua glória O inferno todo treme Treme Com sua glória O inferno todo treme Treme Com sua glória Glória ao Senhor Aleluia Aleluia, só de um homem espante Aleluia, só de um homem espante Aleluia, só de um homem espante Dá um bravo de vitória